Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? A Cris e a CNJ é, mano, tipo, mãe e jovem. É, minha ref máxima também, né? Foi foda, mas a Cris é, ela é, ela não é humana, assim, é outra fita, assim. Então, tipo, nós conheceu ela, assim, tipo, a gente conheceu, tipo, pessoalmente, assim, eu sempre conheci, né? Porque, gente, CNJ, né? Eu era fã de estar no palco, tem vídeo meu no show, assim, cantando e não dá pra ouvir a voz dela. Tipo, um dia ela publicou, eu falei, essa voz é minha. É isso, esse show em São Carlos, né? Ela falou assim, é, eu falei, essa voz é minha, eu sei, esse lugar aí é o Flor de Maio. Aí, tipo... Você cantou tão alto na parte dela que, tipo, ficou só sua voz predominando. Sim, minha voz ficou muito... Porque quem tava filmando tava atrás de mim, eu acho, então ficou, tipo, muito minha voz. E aí, tipo, nós trombou ela em algum lugar, em alguns lugares, depois, quando a gente começou, juntou com o Rap Plus Size, tipo, muita gente que, tipo, várias minas, principalmente, sim, começou a seguir a gente, conhecer, e aí a gente se conheceu pessoalmente, antes de Rap Plus Size ainda, né? Foi. Lembra aquela vez que a gente fez um show com a Bia Doshun, que ela chamou nós pra fazer um show, porque nós já tava fazendo um corre já, né? Tipo, eu comi de enroça, fiz show em muitos lugares, Júpiter também, com o Ajo da Refrutação, e aí ela chamou nós pra fazer um show no evento que ela fazia na quebrada dela. E aí a gente fez esse show, tal, foi da hora, a gente conheceu, acho, eu não lembro se foi ali que eu conheci ela, tipo, de trocar ideia mesmo, pessoalmente. Mas aí depois a gente fez vários outros shows juntos, assim, e teve uma amizade, assim, dela colar em casa, tipo, cozinhar, uma vez na sala, assim, olha lá, gente, Cris, assim, de Jota, cozinhando, né? Minha cozinha. Exato, almoçando com nós, assim, foi foda. Isso é louco, que da hora. Muito doido. Muito da hora mesmo, assim, e o Kamal também, né, que encostou grandemente nesse som junto com ela, e assim, pra gente, foi tipo, cara, referências, né, mano? Eu lembro, deu com, sei lá, 12 anos, ouvindo no rádio, nem sabia a cara dela, mas sabia a letra de cor, tá ligado? Da Cine Jota, a parte dela, quando eu subi no palco com ela pra cantar essa música, eu chorava igual a criança lá atrás, meu Deus do céu, cantando essa música, junto com a Cris aqui. Isso aí eu... Eu acho que o maior hit é pensamentos, né, mano? Exato. É que marcou, tipo, uma geração mesmo, essa música. Exato. A parte dela, na hora que entra a parte dela, é mais emocionante, né, velho? Porque chega num momento, assim, que ela... Nossa, todas as músicas, assim, na Cine Jota, assim, tipo, eu sempre gostei muito. Meu, antes de fazer rap, eu sempre gostei muito de rap. Fato do passado que ninguém não acreditei. Aquela parte que eu falo naquela fala, aquela canta, tipo, é... Ai, da mina da escola, da mina que sobe no palco e rima. Pra mim, isso daqui, eu via isso, indo pra escola, eu via isso, indo pro shows, eu via isso, indo trampar, eu via isso, muito tempo da minha vida. Eu também. Porque, tipo, é um bagulho que pra mim é temporal até hoje, eu escuto, tá ligado, em casa. E é muito doido, porque, tipo, eu curtia tanto e eu não sabia nem a cara das pessoas, eu curtia tanto, tipo... E eu ia muito em show de rap, então quando eu comecei em show de rap, comecei a ver e tal, né? E, tipo, mano, ver ela em cima do palco cantando isso, eu queria fazer igual, eu queria fazer aquilo também, tá ligado? E é muito doido. Lei da atração, velho, de um dia você tá junto e virou família, que foda, velho. E aconteceu, né? Exato, e é isso, mano, tipo, depois a gente fez algumas lives, né, que foi bem no meio da pandemia. E aí o Kamal encostou também, junto com ela, a gente fez o som ao vivo. Pô, foi muito foda. Ah, a gente fez também o lançamento do disco, eles encostaram também, foi bem foda. Foi legal também, foi um dos únicos shows que a gente conseguiu reunir a maioria das pessoas do disco, assim, né? Não conseguimos reunir todo mundo também, que não dava, mas foi bem legal. Foi lá no Sesc Vila Mariana. Mariana, né? Foi. Foi, né? Foi. Que massa, mano. E aí é isso, assim. Tchau. 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 Tchau.